Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Sampaio, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Clap Pop e no vídeo de hoje eu vou trazer a crítica da série Special, então vamos puxar a vinheta mas antes de puxar a vinheta, siga a gente nas nossas redes sociais, comentem, divulguem, compartilhem-se ativem o sininho, fiquem por dentro de tudo que o Joe responde em geral, então vamos puxar a vinheta Special é uma série original Netflix que teve seu lançamento da sua primeira temporada em 2019 e esse ano teve a sua última temporada e encerrou ali, e a série é uma parceria da Netflix com a Warner Bros e ela é criada ali e dirigida com Ryan O'Connell, que ele é o escritor mesmo, porque essa série na verdade ela é baseada no livro que ele mesmo escreveu chamado I Am Special and the Other Liars We Tell Ourselves ela concorreu a 4 M's, sendo que desses 4 M's ela não levou nenhum e ela também estava concorrendo no M de melhor série de curta duração, sim, ela é bem curtinha, ela tem uns 8 episódios cada temporada e baseada em episódios de 11 a 12 minutos na sua primeira temporada e na segunda temporada já aumentou um pouco de 20 a meia hora ali sucessivamente. A série também ela tem como seu produtor executivo de Imparsals que fez o Sheldon do The Big Bang Theory, que esse ator, ele é muito bom, ele manda muito bem e a série tem no seu elenco, lógico tem que ter ele, que é o Ryan O'Connell, que além dele ser o criador fazer parte, ele escreveu o livro, né? Nada melhor do que ele pra fazer ele mesmo na própria série, né? Tem também no seu elenco de Jessica Hitch, da série Breaking Bad, que é muito boa por sinal e de Poonan Patel, do filme Home of the World. A série ela retrata de um jovem gay com paralisia cerebral que deixa para trás os tempos de isolamento na busca de uma vida que no qual ele sempre quis ter. A série ela é bem, ela é uma série na verdade autobiográfica, né? Até porque conta sobre a vida dele sobre todas as questões ali, como ele foi lutando para poder alcançar em algum lugar para ele chegar onde ele chegou. A primeira temporada ela é muito voltada sobre as dificuldades dele de ter que lidar e ter que se adaptar no novo mundo, aonde ele tenta lidar com relações, né? Até porque lá mostra que ele teve as suas primeiras relações homossexuais que ele sempre se entendeu com isso desde novinho. A série também ela vai retratando que para ele poder ser aceito aonde ele trabalha, ele teve que mentir sobre o próprio problema dele sobre a própria paralisia cerebral, né? Só que um ponto legal da série é que eles tentam tratar ele como uma pessoa normal, sem ser de uma maneira totalmente nossa, ele tem um problema só a mãe dele que tem aquele receio. Então vai mostrando todas essas questões o lance dele tentar também a vida dele de ter que morar sozinho, de ter que ir para onde ele mora e enfrentar as dificuldades dele. Essa foi o resumo da primeira temporada. Na segunda temporada a situação já aprofunda um pouco mais, aonde ele teve brigas com a mãe dele que ele tem que lidar com isso e ter que se virar sozinho sem ela, aonde retrasa também sobre a perca dele familiar e aonde ele tenta buscar um novo ele, aonde ele entra numa nova relação que no qual ele entra de cabeça, que ele quer ser feliz de forma amorosa que no qual ele quer seguir a vida dele. E aqui também vai aprofundando sobre todas essas questões as novas dificuldades dele e todos os desafios. O ponto bom da série é que a série era muito gostosinha e ela sempre mantém uma vibe muito positiva lá em cima mas um ponto muito ruim é que tem alguns pontos que poderia acontecer uma situação vamos abordar um pouquinho mais a fundo. As coisas se resolviam muito rápidas ali de maneira muito simples. Tudo bem que era pouco e não tinha que ter uma outra linguagem só que eu acho que a série poderia ter tido aí mais uma nova temporada eu gostei muito do seu desfecho, da sua história e é muito bacana e é uma série bem divertidazinha. O ponto fraco foi somente esse poderia ter aprofundado um pouco mais nos seus pontos, nas suas questões de dentro ali da série. Gente, espero que tenham gostado da nossa crítica de hoje lembrando que a gente tem vídeo toda terça e quinta, sempre às 20 horas todo sábado, sempre meio-dia. Sigam a gente nas nossas redes sociais novamente que é muito importante e me foi